A Paz do Senhor, amado irmão, aqui quem fala é o Pastor Selma Carnevale. Vou estar lendo o versículo, logo estarei orando para vocês. 1 João capítulo 5, que diz assim, Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também amará ao que dele nasceu. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus. Quando amamos a Deus, aguardamos o Seu mandamento. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os Seus mandamentos. Os Seus mandamentos não são pesados. Porque todos os que nascem de Deus vencem o mundo. Esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Se não é aquele que crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quero orar para você. E na oração, eu quero dizer que nós temos que ter fé. A fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter esperança. Quantas pessoas estão perdendo a esperança. Quantas pessoas já não estão ansiosas, enfadigadas com tantas coisas como Marta e Maria. Quantas pessoas estão passando por um momento muito difícil e não estão entendendo o agir de Deus. E muitas vezes a gente vê nesse mundo as coisas acontecerem. E a gente não entende que a vinda de Jesus está tão próxima. A vinda de Jesus está tão perto de chegar para Ele levar à igreja. A gente vê as batalhas espirituais que nós estamos sendo travadas nessa terra, nesse momento difícil. Nós estamos passando momentos de batalhas, de lutas. E nota que a palavra do Senhor, ela diz que todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou. E também amará o que dele nasceu. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz. Você tem que entender algo aqui. Quando Deus deu o Seu único Filho para morrer naquela cruz. Ele deu para resgatar a geração. Resgatar esse povo. E Jesus, Ele deu o Seu Filho. Porque Ele já não tinha mais condições de ser salvo. E quando Jesus dá o Seu único Filho, há uma esperança. Há algo para mudar a nossa vida. A morte de Jesus naquela cruz. A ressurreição de Jesus. Nos deu o poder. Que foi dado no céu e na terra. Que pisaremos de serpente e escorpião em fazer dano nenhum. Esse poder vem pela fé. Você lê a Bíblia e a sua fé tem que estar baseada na palavra. Você não pode ter dúvida disso que você está fazendo. Você não pode ter dúvida. Que Deus está te ouvindo nesse momento. Nesse momento de aflição, nesse momento de luta. Às vezes você fala assim, eu estou passando por luta, estou passando por aflição. Parece que eu perdi, não. Jesus disse que no mundo eu virei aflição. Ele está dizendo, eu venci. Ele disse, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, há uma barreira espiritual neste momento que eu estou aqui. Eu estou aqui falando o amor de Deus para você. Levantando a sua fé e dizendo que há esperança para você. Há uma batalha espiritual neste momento. Há uma barreira espiritual. Lutando. É que Deus, pela misericórdia de Deus, Ele não deixa a gente ver a batalha que está sendo travada neste momento. Há uma luta espiritual. Então, eu quero dizer para você que você foi escolhido. Escolhido ser para lutar, para orar, para buscar, para jejuar, para lutar. Essa luta, essa batalha que você está passando. E a palavra do Senhor diz que Ele não dá uma luta que você não aguenta. Ele não dá um peso para você. No versículo 3 que eu li, porque esse amor de Deus guardará seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Deus não vai dar uma cruz que você não pode carregar. Eu não sei o que você está passando. Mas você pode vencer. Você pode vencer neste momento que você está passando. Você pode vencer esta batalha que você está passando. Quando o amor de Deus aqui, que deu o Seu Filho para nós, morrer naquela cruz, amando o mundo, antes mesmo de nós não amar a Deus. Nós não tinha... Ele nos perdoa, mesmo sem nós fazer nada. Ele nos perdoa de graça. Ele dá uma salvação grátis. Quando fala, nós estamos vivendo o tempo da graça, estamos vivendo tempos... Porque é graça, quer dizer, está gratuito. A sua salvação é grátis. Jesus pagou o alto preço pela sua salvação. O que falso é você crer, acreditar. Que a sua fé venha mudar essa história. Eu quero orar nesta manhã por vocês que estão me ouvindo, este grupo. Que abençoa grandemente este grupo de oração. E pedir a Deus que venha nos abençoar, nos dar vitória. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós temos que acreditar, ter fé que Deus está nos ouvindo neste momento. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Eu creio que Deus está te dando fé nesta manhã. Eu creio, nesta situação que você está passando, Deus está te dando fé neste momento tão difícil. Deus está dando fé para você se levantar desta situação. Às vezes você fala, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas eu falo de um Deus que pode mudar todas as histórias da sua vida. Eu quero orar por todos deste grupo. E dizer que Deus, Ele está te ouvindo neste momento. Acredita. Acredita pela fé. Não deixe as dúvidas tomar conta do seu coração. Levanta neste momento as suas mãos e vamos orar. Vamos repreender toda a obra, a artimanha de Satanás nesta manhã. Levanta a sua mão. Quero orar para você. Senhor Deus poderoso. Neste momento estou orando para esta vida, meu Pai, deste grupo. A todos deste grupo. Abençoa grandemente. Vai entrando com providência. Vai quebrando todo o laço, todo o mal, toda a armadilha do inimigo, toda a opressão. Senhor, meu Deus, essas pessoas que estão me ouvindo nesta manhã. Que estão perdendo a fé, perdendo a esperança. Vai abençoando grandemente. A cada um vai que repreendendo todo o mal, toda a obra satânica. Senhor, meu Deus, vai abençoando grandemente a sua casa, seu lar, a sua família, seu casamento, sua vida sentimental. Eu entrego nas mãos do Senhor nesta manhã. Abençoa grandemente nesta manhã, Senhor. Senhor, meu Deus, eu entrego nas mãos do Senhor. Venha abençoar. Venha dar sabedoria. Essa pessoa que está aí, meu Pai, passando por esse momento tão difícil. Com aflição. Passando por um momento de luta, luta espiritual. Senhor, meu Deus, essa barreira espiritual que a gente está passando. Essa pessoa que está no álcool, no vício. Essa pessoa que está aí pedindo oração, meu Pai, para a sua família. Que venha, em nome de Jesus, abençoar nesta manhã. Essas pessoas, pela fé, meu Pai, estão nos ouvindo nesta manhã. Eu quero orar por essa família. Olhar por essa casa, por esse lar. Que as portas venham a ser abertas. Abençoa grandemente. Em nome de Jesus, eu entrego nas mãos do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai quebrando todo o laço, todo o mal. Toda a opressão. Toda a obra maligna. Toda a obra satânica. Em nome de Jesus. Eu abençoo essa família. Eu abençoo todos que estão me ouvindo. Eu quero falar que Deus colocou no meu coração aqui. Existe, sim, o mundo espiritual. Existe a barreira espiritual. Mas se você tem que perseverar. A perseverança é sua. Eu estou orando, mas se você não perseverar. Se você não perseverar, não vai nada acontecer na sua vida. Persevere. Não desiste da sua batalha. Luta que você vai vencer em nome de Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem tem fé, acredite que está fazendo. Acredite que Deus está nessa manhã na sua vida. Eu quero deixar essa rápida oração. E dizer para você que muitas vezes a gente passa por momentos que a gente nunca achava que ia passar. E muitas vezes nós chegamos, ia até num deserto, passar por um mundo de aflição. Mas muitas coisas que acontecem na sua vida só fazem a gente crescer espiritual, amadurecer espiritual. No mundo que nós vivemos, todas as aflições, todas as lutas só fazem a gente cada vez ficar mais forte. Quando eles perseguiam as igrejas em atos apóstolos, a perseguição fazia as igrejas crescer. Quando mais se perseguem, mais crescemos. Porque existe um Deus, um Deus do impossível que manifesta. Quando você vê muitas pessoas falando de uma igreja é porque lá tem algo. Porque lá tem frutos. Quando você vê muitas pessoas falando algo. Porque naquela época em Apocalipse, naquela época no livro de Atos, a gente vê a perseguição das igrejas. Porque existia ali compromisso, perseverança. Quando há perseverança, a gente vê na palavra do Senhor que no versículo 9, que Sauro, ele perseguia a igreja. Quando mais ele perseguia, mais a igreja crescia. E quando ele teve um encontro com Jesus ali, ele entendeu que a obra não era do homem. Ele perseguia não só os clientes, mas perseguia o Deus, o Deus de Israel, o Deus que foi escolhido pelo povo. E quando ele cai do cavalo ali, Deus fala, Sauro, Sauro, por que me persegue? Por que você está me perseguindo? Ele está querendo dizer para você, você está me perseguindo, mas eu não estou perseguindo a Deus. Eu estou perseguindo o homem. Mas ali ele entende que você perseguir o servo de Deus, está perseguindo a Deus. Deus poderoso. Tem que tomar muito cuidado com o que vocês falam. Tomar muito cuidado com quem está mexendo. Evitar muito de julgar as coisas de Deus. Sem entender. A palavra do Senhor diz que as coisas espirituais só entendem quem é espiritual. Tem pessoas vivendo na carne e querendo julgar as coisas espirituais. Toma muito cuidado com isso. Não julgue o que você não conhece, o que você não sabe. Existe um mundo espiritual. Existe uma luta espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, lê lá. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. É contra o principado, o potestade e o brilho das trevas desse século. Existe uma luta. Existe uma barreira. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, esses dias veio um casal aqui. Ele veio falar para mim. Que Satanás mandou dizer para mim. Que não é para mim mexer mais com isso. Não é mais. Vem me avisar. O mundo espiritual está sendo abalado. O mundo espiritual está sendo atingido com a obra de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um pastor. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu sou escolhido de Deus para dizer para você. Não persegue aquilo que você não entende. Não fale mal daquilo que você não conhece. Toma muito cuidado. Tem muita gente com depressão. Correndo fora da igreja. Muitas pessoas com depressão. Julgando as igrejas. Julgando o pastor. Julgando os escolhidos de Deus. Toma muito cuidado com isso. Porque foi Deus que escolheu. Deus que colocou. A palavra do Senhor diz que quando Davi teve a oportunidade de matar a saura. Ele falou assim. Não toque. Não toque a saura. Porque foi Deus que... Foi Deus que ungiu ele. Deus que cuida dele. Então tem coisas que é para Deus. E muitas pessoas estão julgando. Estão com depressão. Estão passando por lutas. Aflição. Por causa disso. Toma muito cuidado. Não seja o joio. Não seja aquela pessoa que persegue a igreja. Não seja. Porque você vai pagar preço. Vai ter uma perseguição. Porque você está perseguindo a igreja de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus que é a cabeça da igreja. Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado. Não persegue. Não persegue aquilo que você não conhece. Não persegue. Estou aqui dizendo com todo o amor que eu tenho por você. Estou aqui dizendo com toda a clareza do Espírito Santo. No seu coração nessa manhã. Eu estou aqui dizendo que você está passando por um momento difícil por causa disso. Toma muito cuidado. Em nome de Jesus. Não toque naquele que Deus abençoou. Não toque. Porque Deus tem uma obra a ser feita. E não é as pessoas que vão impedir a obra de Deus. E nem a perseguição de Satanás vai desanimar. Eu quero dizer para você com todas as palavras. Com todas as palavras. Deus não me levantou para me ser covarde. Eu não sou covarde. Eu não vou fugir de batalhas. Estou aqui em nome de Jesus. Assim que Deus me levantou. Você que está me ouvindo Satanás. Eu te reprendo. Onde você está usando essas pessoas. Um contenda. Obra do inferno. Obra maligna. Em nome de Jesus. Eu te reprendo. Eu te reprendo. Em nome de Jesus. A autoridade que Deus me deu. Pisarei em serpente e escorpião aqui nessa terra. Em nome de Jesus. A autoridade do céu da minha vida. Em nome de Jesus. Eu reprendo todo o espírito do inferno. Toda obra maligna. Toda obra satânica. Todo o suspensamento. Porque a minha luta não é contra a carne. Não é contra a pessoa. A minha luta não é contra o sangue. Nem contra a carne. A minha luta é contra vocês. A minha luta é espiritual. Em nome de Jesus. Eu sei com quem eu estou lutando. Eu em nome de Jesus. Eu coloco nas mãos do Senhor. E reprendo todo o mal. Eu reprendo toda a hosta maligna. Toda obra do inferno. Eu abençoo grandemente neste momento. Eu abençoo a igreja do Senhor. A cidade de Corgo Fundo. E eu abençoo neste momento. Eu abençoo todos que estão me ouvindo. Eu abençoo grandemente. Eu reprendo todo o espírito do inferno. Dos pensamentos. Todo o mal que age sobre essas vidas. Seja repreendido. Porque eu sei com quem eu estou lutando. Eu sei. Porque eu sei o mundo espiritual que eu estou lutando. Eu sei. Em nome de Jesus. Esteja repreendido. Toda a arte manha de Satanás. Toda a obra de macumba. Feitiçaria. Bruxaria. Obra que foi feita em mesa branca. Obra que foi feita em cachoeira. Obra que foi feita em peça de roupa. Em nome de Jesus. A autoridade que meu Deus me deu. Eu reprendo todo o mal. Eu reprendo toda a osta do inferno. Seja repreendido nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para vocês. Fica firme no Senhor. Se você não entende. Não fala. Se você não compreende. Não fala. Ora. Busca a Deus para ele abrir a sua visão espiritual. Pede a Deus. Deus. Eu não estou entendendo. Pede a Deus. Mas não julgue. Nós não estamos aqui para julgar. Nós não estamos aqui para fazer o lugar de Deus. Deus que vai julgar. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. E ganhar essas almas para Jesus. Eu estou aqui para ganhar almas para Jesus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem vai para o céu e quem não vai. Essa aí é parte de Deus. Eu faço a minha parte. Que é pregar o evangelho. Que liberta, cura e transforma. Uma palavra viva. João capítulo 8 diz. Conhecereis a verdade. A verdade nos liberta. O que vai libertar é a verdade. A verdade que nós estamos nesta terra. Para ganhar almas. E pregar o evangelho de Cristo Jesus. Você que tem chamado. Vai pregar. Você que tem chamado aí. Em nome de Jesus. Que está tendo tempo aí de falar. Vai orar. Em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Nesta manhã. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo toda a sua casa. Seu lar. E tudo que você está fazendo. Nesse momento. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E tenha um dia abençoado. Viu? Se precisar. Estou aqui à disposição de vocês. E à noite. Às 19h30. Estaremos aqui. Em oração. Eu, toda a igreja. Jesus Obreiro. Nós estaremos orando. Da 19h30. Até 9h. Vamos estar orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Em nome de Jesus. Estará vencendo batalhas. Aqui nessa noite. Para a honra. E glória do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. E Deus abençoe grandemente. E toda a honra. E toda a glória. É dada ao Senhor. Amém? Amém?